Na BR-116, em Teoflotone, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro com 65 comprimidos de anfetamina, também conhecidos como rebites. Numa fiscalização, depois de dar ordem de parada ao motorista, os policiais verificaram o disco do tacógrafo e constataram que o caminhoneiro estava trafegando há quase três dias sem parar para dormir. O veículo estava carregado com uma carga de sal com origem no Rio Grande do Norte e o destino era o Rio de Janeiro. Dentro da cabine foi onde os policiais encontraram os comprimidos que foram apreendidos.